Pelo menos 5 mil estudantes desceram em passeata até o centro histórico O ato em comemoração ao dia do estudante chama a atenção para a necessidade das melhorias na educação Hoje é um dia de festa, mas também é um dia de lutas Os professores da rede municipal estão em greve há 85 dias Por causa da falta de negociação com a atual gestão, chegaram a ocupar o prédio da prefeitura de São Luís Os alunos estão sentindo falta dos professores na sala de aula O estudante hoje reivindica inúmeras coisas, então assim, o estudante tem que reivindicar dentro da sala de aula também Professores e alunos acabam compartilhando as mesmas necessidades Eu tenho banheiro limpo, eu tenho uma água para beber, não tenho uma merenda boa Esta estudante do ensino médio comemora com os amigos, aprova as condições da escola onde estuda Minha escola não falta professor, é uma escola boa, tem tudo de bom lá na escola Não falta o necessário para mim, tudo que eu preciso lá tem Por isso que eu vim hoje comemorar esse dia tão bacana, tão legal